Olha isso aqui. Então eu vou acabar fazendo dois vídeos, um com a máquina, né, e outro com o celular. Olha essa árvore, gente. Que coisa mais linda. Olha isso aqui, olha essa madeira. Isso aqui seria, para o KID, um espetáculo. Então como eu falei, vai ter dois vídeos, né? Opa, tá um zoom aqui que tá direto na minha cara. Pronto, pronto, pronto. Então, vou fazer dois vídeos, né? Então daí eu vou, esse aqui eu vou filmando, né? E vou mostrando para vocês como é que é, né? Então o caminho aqui que é bem bacana. A vegetação é bem legal. Se encontra muita madeira aqui embaixo, só que não pode levar, né? Nem tem como carregar, mas sabe como é que é, né? Quem gosta daqui, a gente vai ficar com vontade de pegar tudo. Mas é muito rico essa mata aqui. E eu não, assim, olhando aqui pela trilha, tirando aquela farinópolis que tá no vídeo lá, não vi nada de... de orquídea. E assim, diz que a fama daqui é de mini, né? Então... vai ser mais difícil que você ver. Mas é, tá tão precinho aqui. Uma delícia. O tempo tá com a chuva. A gente tava vindo pra cá. Tava chovendo em alguns lugares. Mas assim, chove, é até bom que a estrela deter. Então aí já vai ajudando pra... Pra... E diminuir o pau. Muito legal aqui. E aí... Tchau, tchau.